Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Oxygen Not Included, como vocês podem ver eu já comecei fazendo graça aqui né, já liberei água aqui que eu vou fazer exatamente aquilo que eu falei para vocês que eu ia fazer, deixa eu só dar uma olhada aqui que eu fiz umas alterações nos canos, essa água que vem daqui, ah tá, tá desligado aqui esse cano aqui, então já vamos remover ele que ele tá me atrapalhando aqui visualmente, este cano aqui não existe mais, beleza, e aí eu vou colocar petróleo aqui dentro né, vamos só de sacanagem, vamos baixar a temperatura dessa base aí o máximo que der, tá? Eu fiz uma alteraçãozinha aqui ó, coloquei um filtro aqui, fiz meio que na pressa aqui, que tava passando muita água, sem ser poluída né, pra cá pra baixo aqui, e aí tava zoando tudo, eu coloquei um filtro aqui, eu coloquei pra filtrar só água limpa, e aí o que sobra é água poluída que vem pra cá, pros pinheiros e pras pimenta coquinho né, essas pimenta coquinho aqui elas tão frias demais tá, elas tão a 33 graus, por isso que elas pararam de crescer, É, o que mais? Ó, a água tá caindo, tá indo lá pra baixo lá essa água, tá indo lá pra baixo, o tanto de vapor já acumulado aqui, 45kg, e essa água aqui tá fria né, mas deixa ela cair lá, não tem problema, Eu vou encher isso aqui de petróleo, ó, várias bolhas densas aqui ó, eu gastei o meu hidrogênio já tá voltando aqui né, eu gastei a maior parte do hidrogênio foi nas refinaria de oxilito tá, Elas fizeram 14 toneladas ó, de oxilito ó, ó, tem 14 toneladas, é mais do que o suficiente, é muito mais do que eu preciso, e fora disso, aconteceu um bug visual aqui mano ó, O, quando eu dei load no jogo aqui, ficou aparecendo que ainda tinha, que tem o, é, o motor aqui, o tanque de oxilito e os 3 tanques aqui ó, Só que o, o foguete ele ainda tá a 41% de distância, é um bug visual ó, tá vendo ó, o foguete onde ele tá ainda? Ele tá a 41% de distância, ele tá quase chegando lá pra começar a voltar, mas é só visual só, não tá interferindo em nada isso aqui no jogo, eu acho né, É, vamos lá, vamos começar, vamos acelerar aqui o jogo, pra jogar o petróleo aqui logo né, deixa só essa água aqui escoar, Acabei fazendo várias bolhas, é, densa né, sem querer, quer dizer, eu fiz o, o, o viveiro tal, queria fazer realmente isso aqui, Mas eu demorei demais né, agora eu não preciso mais, porque, é muito tarde, você tem que fazer isso aqui tipo no mini game, no mid game, Você tem que fazer isso aqui ó, fazendo isso aqui no mid game, você garante oxilito pro seu foguete no late game, Tá, fazendo uma, uma, um viveiro de bolha densa, só que, levando os ovos pra um outro viveiro né, levando os ovos pra um viveiro, Pra um local, por exemplo, onde o oxigênio esteja super pressurizado, que nem levar esses ovos aqui, Pra dentro daquela minha sala lá na megabase, onde o oxi tem mais de 1200 kg de oxigênio por bloco, Aí é da hora, entendeu, porque aí elas vão ficar produzindo oxilito lá infinitamente, O oxigênio não vai, é, sublimar né, porque a pressão já vai ser muito alta, a pressão de dentro da sala, E vai ficar por isso mesmo né, você vai só, só colher os frutos só, e carne né, no final das contas e carne, Aqui tá beleza, tem 17 kg, tá formando areia aqui, porque a temperatura tá muito alta, tá 465 graus, Então, a água poluída pinga, tá vendo, ela tá pingando em cima do bloco de areia, de terra, E a terra tá virando areia na hora, tá, porque a água poluída né, quando ela evapora, ela gera terra, Mas a terra quando chega a 336 graus, ela vira areia, tá, então já tá virando areia ali na hora, ali a água poluída, Mas é só a água poluída daqui só, tá, é só o excedente daqui que tá caindo lá, Eu acho que eu preciso trocar isso aqui pra amarguma de ouro né, porque eles são de, É, eles tão super aquecendo, deixa eu colocar só a prioridade nova pra consertar isso aqui, Que eu acho que não vai mais acontecer não, 83, 74, vamos ver, vamos deixar rolar pra ver, Será que já dá pra secar manual aqui? É, aqui dá E aí o petróleo já tá, tem dois reservatórios de petróleo pra puxar a água pra cá Opa Ih, parou aqui meu sistema de gás Ah não, que susto Aqui pra remover o gás, beleza Eles enchem aqui o botijão quando tem a quantidade Tá, o petróleo vai pingar quente aqui, não esqueçam E a gente vai fazer uma alteração aqui embaixo aqui também ó A gente vai fazer uma alteração aqui embaixo, só acabar a água A gente vai trocar isso aqui pra um sistema de bypass com pontes né, em vez de usar o interrompedor A gente vai usar um sistema que não gasta energia também De novo a ponte aí, sendo a estrela do menor gasto possível né, de energia Quer dizer, gasto zero né, no caso da, com a ponte é gasto zero Só que dessa, nesses, opa, peraí que eu tenho que parar de jogar água aqui né Chega de jogar água aqui É bom manter essa água aqui no chão Porque ela tá fria Essa água tá fria E aí eu vou jogar o petróleo quente aqui Deixa eu só eles terminarem de secar Porque tem que acabar a água do cano também né Essa água aqui que sai daqui ó Ela tem que terminar, tem que parar tudo Porque essa água ela é isolada né Essa água que passa pelas turbinas e tudo mais Ela é isolada do restante da água do... Da base Secando aqui a bomba aqui já resolve a maior parte já do problema É, vamos fazer o seguinte pra parar de pingar aqui Só vou desconstruir essa saída aqui E essa saída aqui E vou botar esse cano aqui pra pingar Direto aqui ó Que aí agiliza Porque senão vai ficar pingando e os duplicantes vão ficar secando Vai ficar pingando e os duplicantes vão ficar secando Peraí que tem mais uma água que tá vindo aqui Não, não tá não Disfarce Nossa, eu nem sei porque que isso aqui tá assim É, o certo era só esse daqui né Por que 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 tá passando aqui em cima aqui outra Tá voltando aqui ó Seca aqui pra finalizar Constrói o bloco aqui outra vez Desconstrói isso aqui A gente entendeu o que tá acontecendo aqui, mano O certo é Esse cano aqui Por que que esse cano tá aqui? Por que que essa ponte tá aqui? Ah tá, esse cano aqui Não, peraí Não Esse cano aqui é aqui ó Porque ele tem que pingar É esse cano aqui que tá errado Aqui, esse cano que tá errado Isso Finaliza tirando a água daqui E aí Agora a gente vai puxar uma ponte Pra cá Pra trazer o petróleo Não importa a temperatura Ele vai Ele não vai vencer essa batalha Não tem como ele vencer essa batalha Esse vem pra cá E vem uma saída aqui Certo? Tem água ainda aqui no cano Ó Quando essa água terminar aqui A gente deleta Todo esse sistema aqui Que eu criei aqui Pra fazer um só Pra fazer dois bypass Aí já tá construindo a saída Ó O petróleo já vai começar a pingar E a bomba já vai começar a puxar Beleza Aí antes da água chegar aqui ó Antes do petróleo chegar aqui na verdade né Eu tenho que Desconstruir Ó lá O petróleo já começou a descer já E aí eu vou desconstruir toda essa entrada aqui Pra gente fazer direitinho aqui Fazer o bypass Pra utilizar o O mínimo de automação possível Querendo ou não A prioridade de canos É É a automação mais que necessária né A prioridade de canos e tubos É a automação mais que necessária no jogo Deixa eu só terminar de passar aqui Essa bolha de água Essa bolha de água Não é aconselhável tá Utilizar aqui Agora a gente deleta Tudo isso aqui ó Deleta tudo isso aqui Deleta tudo isso aqui Isso aqui também Vem logo antes que o petróleo chega Olha o petróleo aqui ó Com a temperatura ó 24 graus Tá vendo Ele conseguiu Ele já chegou perdendo a batalha já né Porque o lugar onde ele tá passando aí Agora deve tá mais quente Porque tá pingando lá dentro né Cadê É Já começou a aquecer já Mas ainda tem água gelada lá Tá vendo Ainda tem água gelada Dentro da garrafinha Então Tipo Ainda vai dar Vai dar pra dar uma segurada ainda Aí Desconstrói tudo aí E a gente vai trocar Essas automações aqui também ó Isso aqui sai O que mais Acho que aqui é só isso né Beleza Agora o sistema vai funcionar Da seguinte maneira O cano Não Aqui não precisa desconstruir O cano Ele vem até aqui Aí aqui eu tenho um sensor Térmico Térmico de cano De chumbo não Por favor Pode ser de ouro Eu tenho bastante ouro Não peraí Sensor térmico de cano Aqui Enquanto isso vai enchendo lá De petróleo né Beleza Eu acho que esse petróleo Que tá vindo aqui Ele não vai ser o suficiente Porque eu acho que eu não tô mais Produzindo petróleo aqui embaixo né É eu tenho dois reservatórios aqui Mas eu acho que tá desabilitada Essa daqui Porque eu deixei pra só produzir Naquela lá de cima Então vamos puxar um cano aqui ó Puxar uma ponte daqui Vai descer por aqui E entra nesse cano aqui Beleza É esse cano? É esse cano Petróleo Eu acho que eu tenho que descer mais um Acho que eu tenho que descer isso aqui pra cá Essa saída tem que vir pra cá Opa Essa saída tem que vir pra cá Porque senão o nível do petróleo vai ficar errado E faltou uma ponte aqui né Uma ponte aqui Tudo isso esperando o foguete voltar né Outra ponte aqui Tá O desafio da geada lá Eu não parei ainda tá Só tô dando uma ruchada nesse aqui Pra gente finalizar essa base logo Mas não parou Construiu tudo aqui Agora eu desconstruo isso aqui Aí o nível de queda do petróleo vai ser esse aqui ó Vai ser essa altura aqui Certo Vai tudo parar de crescer né Mas eu tenho muita comida armazenada Dá tempo, tranquilo Tem 1.533.000 calorias Então tá de boa Ok E aqui nós vamos ter Outro sensor térmico de cano Tô usando cabo de chumbo aqui né Não era pra tá usando de chumbo mano Beleza O que que eu vou utilizar aqui Qual que é a prioridade que eu vou utilizar Exatamente É A das pontes Então É Das pontes e das entradas né Qual que é a prioridade A prioridade é que esse É Tiver É Líquido Na entrada Oh droga O que aconteceu aqui What Que isso gente Por que vocês ficaram parados Eita Eu tô trazendo ferro 424 graus Não Pera aí Para Chega Os dois se machucaram feio hein mano Tá Vamos lá Voltando aqui Eu tô trazendo ferro direto do vulcão Então o que acontece O petróleo vai entrar aqui Certo E ele vai passar por aqui Enquanto ele tiver A temperatura aqui Que eu especificar aqui Enquanto esse petróleo tiver A temperatura que eu especificar aqui Ele vai continuar puxando É Pra cá É Pra dentro do Do resfriador aquático E vai tá soltando Nessa saída aqui Porém quando ele desligar Olha lá Tá vendo A água já começou A água não Petróleo já começou a vir pra cá Porém quando ele desligar A prioridade deixa O petróleo passar direto Certo E aqui é onde entra a ponte E aí eu vou fazer Uma curvinha aqui E vou repetir o processo aqui Só que aqui eu quero Deixa eu ver Eu quero fazer duas É isso mesmo Aqui Aqui eu paro Porque aqui vai entrar uma ponte Por que a ponte vem na parte de cima Aí beleza Por que que a ponte vem aqui Por que que a ponte vem exatamente nesse ponto aqui Porque a prioridade é do cano na saída Então enquanto tiver Petróleo Nessa Passando Oh caramba Enquanto tiver petróleo passando aqui Enquanto tiver petróleo passando aqui Essa ponte não deixa o petróleo passar Tá O cano não deixa essa ponte soltar aqui Entendeu? Então a prioridade de entrada é branca E a prioridade de saída É do É do cano Tá? Então repetindo isso aqui duas vezes Tá? Eu vou ter um bypass Aqui nos resfriadores aquáticos Então a única coisa que eu preciso setar agora aqui É a temperatura Que enquanto por exemplo A temperatura tiver Sei lá Aqui acima de O petróleo ele congela Menos Não, esse é petróleo bruto É menos 54 se eu não me engano Cadê? Tubo de gás, petróleo Menos 57 Menos 57 Então a gente vai colocar aqui Que seria Cada resfriador tira 14 graus Então é 57 menos 28 Que é a soma dos dois resfriadores aquáticos Então a gente tem uma temperatura de 29 E menos 29 Então esse primeiro resfriador aquático aqui Enquanto tiver acima De menos 29 Tá? Eu sei que pode congelar a base Tá? Essa é a ideia Enquanto esse aqui tiver acima de menos 29 E esse aqui tiver Menos 29 Pera aí É 29 mais 14, né? Dá 43 E esse aqui menos 43 Acima de menos 43 Ele fica ligado Então cada um vai tirar 14 graus Até chegar ao limite E esse aqui não ligou Por quê? Porque eu Ué Faltou o cano de saída Ele tá fazendo só o bypass aqui Tá vendo? E aí o que acontece? Enquanto tiver ligado o resfriador aquático A prioridade é daqui E a saída é daqui Quando ele desligar A prioridade passa a ser daqui E a prioridade passa a ser do cano Aqui na saída Tá? Então o sistema vira um bypass Então nunca para de girar a água aqui Mesmo sem o interrompedor E tá saindo daqui a 5 graus já o petróleo Lembrando, tá? Que o petróleo não é recomendado Pra resfriar a base Porque o calor específico do petróleo É 1.4 1.76 O calor específico Ou seja, ele é 3 vezes Mais baixo aí O ponto de... O calor específico Desculpa, do petróleo Tá? Por isso que ele não é recomendado Mas assim, pra zoeira Assim É de boa Vamos ver o que tem de boa aqui pra gente Nossa, quanto... Caramba Oh, por que vocês não estão trazendo pra cá, mano? As garrafas de hidrogênio? Por que que eles não estão vindo pegar as garrafas aqui? Deixou de hidrogênio na base Olha lá Tá bom, vamos gastar então um pouco É... Fazer vidro, né? Oxilito eu não preciso mais Besteira fazer oxilito Apesar que eu vou começar a gastar bastante agora Porque os dois resfriadores aquáticos vão começar a... A trabalhar sem parar agora, né? Deixa eu até conferir aqui Nossa, esse tempinho aí zoou tudo, hein? Aí, vamos ver se agora vai Gasta esse hidrogênio aí, mano Impressão que o hidrogênio não tá se mexendo Tá, tem o gás natural, certo? O gás natural tá vindo daquela fumarola lá de baixo Ok, quanto falta pra voltar o... 7.3 ciclo, beleza Eu matei as mucuras, tá? De novo Fiz a limpa outra vez aqui E aqui tá quente, né? 33, 35 graus A base deve ter aumentado a temperatura um pouco em volta É isso mesmo, ó Não, não pode ter água... Ah, esse cano pode ter água assim, disfarça Ai, caramba, mano Eu tô jogando petróleo lá pra baixo Meu Deus do céu O que que eu fiz, mano? Esqueci de desconstruir o cano aqui O petróleo não tá voltando gelado pra cá, mano Nossa, mandei petróleo pra cá, ó Ó Fez uma coluna de petróleo aqui Os pacus morreram, tá? A temperatura da água subiu aqui Foi pra 85 graus Agora esfriou de novo Porque eu joguei água gelada lá de cima, né? Mas o vapor que tava preso aqui Começou a vir pra cá E condensou tudo aqui E aí esquentou E morreu tudo os pacus de novo, mano Infelizmente Os pacus não aguentaram Deixa eu ver aqui Ó, voltou a esquentar aqui Ok Secar essa água aqui Tá, esse hidrogênio vai ter que subir, né? Não tem jeito Já já ele acumula tudo aqui Se a gente puxa com uma bomba Não tem problema Agora deixa eu ver aqui Aí, agora sim Petróleo caindo aqui a 4 graus E a tendência é só esfriar Esse outro petróleo que tá vindo pra cá Ele tá vindo a 79, né? Porque ele tá na temperatura ainda de produção E eu acho que esses duplicantes deveriam Ah, faltou aumentar a prioridade aqui Das duas refinarias Aí, beleza Ok O que nós temos aqui Nossa, cogumelo Faz tempo que eu não vejo isso, hein? Faz tempo que eu não vejo isso aí Tá uma baguncinha de gases na base Mas já já ele Ele vai pra onde ele tem que ir Agora eles começaram a jogar as garrafas de De hidrogênio ali Ok Como é que tá aqui? Um quilo de hidrogênio Eu continuo puxando hidrogênio daqui É, aí beleza Comecei a gastar o hidrogênio mesmo agora Fazendo mais vidro Deixar rolar E a temperatura aqui não voltou a baixar ainda Mas vai já já lá abaixa Conforme vai caindo aqui Lembrando que aqui cai de 10 em 10 quilos, né? De petróleo frio E aqui cai de 10 em 10 quilos de petróleo quente Só que a caída do petróleo, né? A saída do petróleo Ela vai encher primeiro Tá? Então vai primeiro parar de cair petróleo frio E aí depois vai continuar só caindo petróleo quente Ó, vai primeiro parar de cair petróleo quente E depois vai começar a cair só petróleo frio Tá? Quando chegar nessa altura aqui Vai demorar um pouquinho Mais uma hora vai acontecer Tá pronto já Isso aí vai fazer a base congelar O hidrogênio subindo Tudo aqui, ó Aí aqui a gente põe uma bombinha com filtro Só que eu acho que não tem espaço pra pôr ali, né? É No caso tem que pôr desse lado aqui, ó Pra puxar Ó, tá vendo? Tá passando um pouco de hidrogênio ainda aqui, ó Mas com essa quantidade que eu comecei a gastar agora Já já resolve esse problema E o foguete Beleza Vamos continuar acertando aqui Eu Faltou energia aqui O pessoal me avisou que eu não liguei essa porta aqui Esqueci Aí, beleza Mas de qualquer maneira eu precisava trocar automação, né? Aqui, né? Eu já troquei, beleza Foi isso que eu tinha feito É Porque esse aqui tem que identificar quando vem a chuva de meteoro E esse aqui é só pro foguete Esse bug visual aqui é muito estranho Como é que tá aqui esse vulcão aqui, mano? Que rompo em 12 ciclos Não para de cair a água aqui Que vem daqui, beleza Deixa eu juntar vapor aqui Não tem problema Já tem 357 quilos Que é desse vapor aqui, né? 3 quilos aqui Mas eu não vou mexer com essa fumarola Não vou mexer mais com essas fumarolas Acho que eu vou até isolar essa daqui Eu vou isolar isso aqui Eu tenho muita água já Vou desconstruir aqui Fazer um... Fechar isso aqui Só que eu não posso fechar Não posso fechar isso aqui agora não O máximo que eu posso fazer É pôr uma porta aqui Porque eu vou precisar entrar aqui depois Que eu vou fazer provavelmente O meu sistema de hidrogênio líquido Aqui embaixo Aqui eu já podia até começar a preparar já isso 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 7 Aí, beleza Acho que essa altura aqui tá ótimo Acho que isso aqui é mais que o suficiente Que eu preciso pra trabalhar Com a parte da minha geração de... De hidrogênio Cancelar ali o oxilípto Já aperta o C aqui Antes de entrar no Alt S Arrasta a tela pra cá E aí você consegue cancelar Sem afetar lá Aquela... Os painéis lá E aí Alt S de novo E pronto Abri essa parte aqui Que é aqui que eu vou trabalhar Com a parte da geração do... Do meu hidrogênio líquido Geração do... Mas vai ter uma estaçãozinha aqui, né? De... Pra trabalhar com o material Que chega do espaço Como eu não vou ter termita Isso aí vai me complicar um pouquinho Mas... A gente faz o que pode Ih, a chaleira caiu aqui, mano Como é que a chaleira veio parar aqui embaixo? Ah, o bloco deve ter quebrado 341 graus Aí, faz petróleo aí, mano Ó, mesmo assim Ainda estamos conseguindo Manter o petróleo aqui dentro A 35, ó Quando ele sai daqui da bomba Ele sai a 35 Ele tá voltando A 4, 5 graus, não é isso? É, 6 graus Ele tá voltando E aqui ele tá passando a 32 O limite é 30, né? Pra planta de seda aqui Ó, o bypass aqui Que eu fiz aqui Também deu certo aqui Com o filtro, ó E aqui Os dois resfriadores aquáticos Tão que tão, né, mano? É, eu vou ter que trocar esses Esses geradores, meu Trocar pra mal Alguma de ouro Estão quebrando muito fácil Dá mais um pouquinho De ponto de Sobreaquecimento Pra eles Aço? Acho que não tem necessidade De ser de aço, não A coisa que eu acho Que eu nem tenho aço Pra isso, né Pra falar a verdade Geradora gás natural Eu nem tenho aço Custou 800 cada um Aí Acho que assim é melhor Vamos ver como é que tá aqui Entra 33 E sai 5.9 Certinho Só esqueci de Deixar essa área aqui, né Aí Um pouquinho a gente vai Dominando o mapa Vocês vão ver um O novo sistema De geração de Pra quem não tá Pra quem não acompanha Lá pelo Pelo grupo do WhatsApp Vão conhecer nessa série aqui Meu Meu novo sistema De geração de Oxigênio E hidrogênio líquido Sem glitch Que essa base aqui É a base sem glitch, né Tô usando só as mecânicas Do jogo mesmo Tá Airlock não é glitch, tá Gases não movimentam Não movimentam líquidos Esses dias atrás Eu ouvi alguém falando Que gases Não, gases não movimentam líquidos Tá Quando você vê uma bolha subindo É Por exemplo Faz uma bolha aqui Aqui embaixo Aqui E você vê a bolha subindo Tá Não é a bolha Que tá movimentando O gás É o líquido Não é a bolha Não é a bolha Que tá movimentando o líquido É o líquido Que tá descendo E a bolha vai pra cima O líquido Tá expulsando o gás É o contrário Tá Qualquer outro tipo De coisa que aconteça Que seja diferente Diz que nem Por exemplo Superpressurização De líquido Através de De gases Só acontece Quando não tem como Pra onde o gás ir Tá Por exemplo Eu pegar aqui Sei lá Esse Esse geyser aqui Eu fechar esse lado dele aqui Fechar todo esse lado dele aqui E deixar aberto esses dois lados aqui E aqui colocar por exemplo Uma bolha de oxigênio E uma bolha de hidrogênio Só vai ter os dois gases aqui Tá Quando esse líquido tentar passar por aqui Ele não vai ter por onde passar Ele não vai ter pra onde sair Tá Então se tiver um bloco vazio Aqui embaixo Aqui Ele vai ser teletransportado Direto pra cá Pra baixo Tá Independente do que tiver aqui Essas duas bolhas aqui Elas não vão deixar Entrar líquido aqui dentro Aqui nesse espaço aqui Tá Isso vai fazer com que Superpressurize o líquido Na parte de baixo aqui Mas só funciona de cima pra baixo Tá Só funciona de cima pra baixo Não tem como você fazer De baixo pra cima Não Mentira Tem como você fazer De baixo pra cima Mas você precisa usar um sistema Por exemplo De portas Pra empurrar Ih Ainda tá superaquecendo Não Não tá não 75 Acho que ele pegou O restinho de temperatura Que tinha do outro ainda Ó Tá começando a acumular Um pouquinho de gás natural aqui Beleza 50 quilos já acumulado Talvez seja o diferencial Das baterias né mano Porque essa bateria aqui Ela tá pra ligar 40% Essa aqui pra ligar 10 Pra gastar o hidrogênio Quando chegar ali E essa última aqui Pra ligar 50 Então eu vou trocar Vou trocar essa aqui Pra 10 Pra usar o gás natural Só quando chegar em 10% E E essa aqui Pra quando chegar em Cadê E essa aqui Pra quando chegar em 50% Se a gente gastar primeiro o hidrogênio Aí ó Porque a gente tá gastando O gás natural Antes do hidrogênio O gás natural É reserva energética Ó Tem 9 duplicantes ociosas Será que eu tive algum problema No oxigênio aqui? Não Não tem traje né E do outro lado Hum Acabou o oxigênio Esse problema Que eu tive com o oxigênio Foi por causa das refinarias De oxilito Mano Ó Agora que tá começando a entrar Sobre a pressão De novo Essa parte aqui Não precisa de oxigênio Eu vou pôr uma ponte aqui Pra trazer direto Pros trajes Aquela parte ali Não é tão importante Porque eu preciso de oxigênio Nos trajes É que tá indo Primeiro pra base Vou puxar uma ponte aqui E outra aqui Eu acho que nunca vai sobrar né É nunca vai sobrar Porque eu tenho uma saída De alta pressão aqui Do outro lado E aqui eu tenho que Desconstruir Não dá erro Quanto falta pro foguete voltar Quatro ciclos É Nesse episódio Não vai dar pra ver o foguete voltar não Porque vai demorar muito tempo Aí a gente vai livrar essa área aqui E E aqui nós vamos trabalhar com o novo sistema de oxigênio e hidrogênio É Líquido Tá Então O próximo episódio nessa base aqui Eu já vou tá bem mais avançado Provavelmente eu já vou ter lançado Mais uns dois ou três foguetes Que eu ainda preciso buscar Fullereno né E Nióbio Caiu aqui mano Isso aqui Ah tá Chegou a cair aqui por causa da Beleza Ok Finalizar esse episódio por aqui Já comecei a jogar o petróleo aqui dentro A temperatura dele vai ficar fixa né Porque Cada bolha de 10 quilos de petróleo que cai aqui Que parou a produção no momento Mas já voltou aqui A 87 Né 87 graus Cada bolha de petróleo cai aqui A 87 graus Ela Ela mistura com uma bolha de De 10 graus aqui Né De tempera De 6.5 graus de temperatura Então fica aí uma temperatura Mais ou menos aí O meio termo né Entre as duas aí Deve tá dando algo em torno de 40 graus Alguma coisa assim Beleza Então a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti